olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo gostaria de falar aí do banco inter é já faz aí cinco meses já vai para seis meses que estou usando o aplicativo e a conta digital inter e resolvi aqui dar o meu feedback para vocês um cachorro latindo mesmo esse cachorro só lá tem na hora que a gente vai gravar cara impressionante resolvi dar o meu feedback para vocês e dizer aqui o que eu estou achando de utilizar aí o banco inter tá eu tenho aqui todas as informações que eu preciso é extrato é serviços na palma da minha mão pelo celular sem precisar me deslocar a agência então banco inter é um banco inovador é que traz muitos benefícios para você é correntista lembrando que eu não sou patrocinado pelo banco inter eu faço os vídeos simplesmente porque eu gosto do serviço tá é quando a gente é a gente assina um serviço ruim a gente já sai falando mal para todo mundo mas quando o serviço é bom a gente dificilmente a gente elogia e então quero fazer isso aqui então é além do banco inter eu também uso o nubank tá vou até falar que que os dois são concorrentes tá para provar para vocês que eu não sou patrocinado por nenhuma das duas plataformas e o que que eu tô achando de usar é fantástico cara show de bola isso daqui tem suas vantagens tem lógico que tem é impossível a gente é ter uma conta bancária onde só existem só existem vantagens só nos propagandas mesmo só nos anúncios na televisão que só tem vantagens tá então vou falar para vocês quais são as desvantagens que eu acho que até fica como sugestão se alguém não acredito que alguém lá do banco inter vai visualizar esse vídeo mas se isso acontecer eu até gostaria de dar aqui algumas sugestões é para melhorar o serviço tá é eu utilizava muito banco da caixa antes quando eu não utilizava os serviços do banco inter tá utilizava o aplicativo e quando eu parei de usar o aplicativo da caixa e comecei a utilizar o banco inter a sensação mesma coisa que você sair de um fusca pau velho por exemplo e andar num carro do ano aí 2018 para vocês verem a diferença que é você consegue fazer tudo pelo seu celular pagamento de boleto transferência bancária é que é mais até investimento você consegue fazer aí você me pergunta a quantos você pagou deve ser uma fortuna pagar por todos os serviços bons aí é todo mês até hoje depois de seis meses de serviço eu não paguei um centavo um centavo sequer foi descontado da minha conta para ter serviços que eu tenho aqui ó então eu recomendo muito tá é o banco inter agora quais são as desvantagens dele a primeira desvantagem é que para quem que nem no meu caso mora no interior mora na cidade pequena então é difícil é às vezes você encontra muitas muitos lugares que você vai fazer compra e não aceita cartão tá e o banco inter é é mais para quem usa cartão então é para quem usa dinheiro em espécie já é mais difícil que o banco inter porque eu não tenho o banco lá físico para você ir lá sacar o dinheiro então nessa parte ela é uma desvantagem em relação aos bancos convencionais é e outra coisa que eu acho que eles deviam deveriam fazer para solucionar parcialmente esse caso deveriam ser talão de cheques mesmo que você pague um pouquinho lá por mês pelos talões eu não sei como que é o esquema de talão de cheques porque eu nunca utilizei talão de cheques mas nesse caso por exemplo se você precisa de um de um serviço é alguém vai prestar um serviço para você e e não aceita cartão por exemplo geralmente pessoa física um pedreiro por exemplo às vezes você precisa fazer uma reforma na sua casa e o pedreiro ele não aceita é ele não aceita cartão que não tem a maquininha de cartão aí ele tem que receber dinheiro aí você não tem dinheiro nesse caso talão de cheques já resolveria o problema então fica até como sugestão aí eu acredito que esse vídeo nunca será visto por alguém algum funcionário ou alguém lá do banco inter mas mas caso seja visto fica aí a sugestão no mais eu acho que se eles resolvessem esses dois problemas eu acho que ficaria perfeito cara ficaria assim um serviço 100% então estou gostando muito eu tenho cartão de débito do banco inter eu não tenho cartão de crédito porque eu como eu mencionei antes eu tenho cartão de crédito da nubank que eu acho que também é um excelente serviço então por isso resolvi não é não pegar o cartão de crédito do banco inter tudo isso na palma da sua mão sem você se deslocar a agência é para você abrir sua conta você abre pelo aplicativo enviando seus documentos pelo aplicativo enviando suas fotos pelo aplicativo você não precisa deslocar a agência muita facilidade para você recomendo aí para quem é tem dificuldade em usar aplicativos de bancos convencionais bom eu acho que espero que não tenha esquecido de mencionar nada tá vamos ficando por aqui então até o próximo vídeo e beijo do nego abenço